E aí? 5 e meia da manhã, nós não conseguimos comprar nosso barco ainda. E pra não ficar longe do mar, a gente conseguiu alugar uma casinha aqui na praia do Foguete, em Cabo Frio. E a gente 5 e meia da manhã vem na praia pra cachorrada poder vir sem encher o saco de muita gente. Surpresa! Vocês pediram e a família Grilo voltou! Enquanto a gente se prepara para a nossa próxima grande aventura, que ainda é segredo, vamos mostrar alguns vídeos que fizemos em algumas das nossas viagens pelo Brasil. E agora a família cresceu. Além da Lola que vocês já conhecem, os novos tripulantes são a Tina, a Chelsea, o Nath e o gatinho Luri. É muito bom estar de volta, mas queremos você com a gente. E aí, bora? Tem cachorrinho que tá aprendendo que é o Marco Onda. Tá achando que isso aqui é uma lagoa. Olha Loli, conta pra eles. Conta pra eles. Falando sobre o barco, né? A gente se desanimou bastante de comprar um barco. Caramba, que susto. Tá botando com barulho aqui. Porque... Cara, com os preços da pandemia, acho que tá tudo muito louco ainda, né? Não são os preços, né? Aí tava aquela história entre lanche e veleiro. Veleiro e lanche. Veleiro só catamarã. Daria pra gente, né? Por causa do tamanho da família. E os dois que eu encontrei, tem três na verdade no Brasil à venda. Um, o cara quer muito dinheiro. O outro, eu cheguei a fechar com o cara, mas ele mudou de ideia. E o outro, que tava no Rio, muito bacana. Eu cheguei a marcar uma viagem pro Rio pra ver o veleiro. E o cara também, não desistiu de vender. E... Não tá fácil. Eu tô avaliando também agora uma possibilidade... De... Construir um troller. Tô conversando com o pessoal aí. Ou também um catamarã. Com o cara que vai com louco, você é um catamarã. O cara tem um projeto bacana. E dá um pouco de medo, assim, né? Pouco não, me dá muito medo. Porque... Eu não entendo absolutamente... Nada de construção de barco. E... Mas tecnicamente, eu imagino que vai ser ok isso. Ambas as empresas são boas. Mas é uma coisa que eu nunca vi bem feito. É um veleiro, um troller. Que seja customizado, né? Bem acabado. Com acabamento bacana. Sempre que eu vi por aí, os acabamentos não eram legais. Então, não sei. Hoje é dia 5 de janeiro. Tô exatamente nesse dilema. Acabou de passar o negócio aqui. Eu estou nesse dilema de... Construir ou fazer. Mas, enquanto isso, a gente fica sem barco, né? Foi isso aí. Bora. Enquanto isso, bora aproveitar que acabou o freio, arraial, búzios... Passar cachorrado. Esse aqui é o Nátio. Todo passarinho que passa, ele quer comer. Ele vai atrás, ó. Vai tomar calma. Vai tomar calma. Ih! Ai, calma, tadinho. Acharam um cirizinho ali, ó. Olha! Galerinha, achou uma aguinha doce, né? Ô, Tina, você tá nadando? Olha aqui, fé. Olha quem tá nadando. Uma grelha. Uma grelinha tá nadando também. Vem, Lula. Vamos pra casa agora? Vamos comer a papa, todo mundo. Quem quer comer a papa? Você quer comer a papa? Você quer comer a papa? Quer comer a papa? Quer? Quer comer a papa? Vem. Vamos comer? Já eu sei. Vamos comer a papa? Vamos, todo mundo? São nem sete horas da manhã ainda. Seis e meia da manhã. Já andamos uma hora e meia. E aí vai. Bora. Agora, galera, todo mundo acordou. Três horas depois. Pera, 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 pera. O que foi, Lulu? Oi, gente. Agora a gente tá indo na praia. Pera. Qual a praia que a gente foi? Oi, gente. Então, agora a gente tá indo na praia do Ford. Aqui no Cabo Frio, sem acachado, porque senão seria um boca do louca. E daí a gente vai lá agora. E talvez eu comprei coleta, comida, comida, que tá. E aí, bora? A gente já não veio aqui para os dunas? Há muitos anos atrás. Quando a gente veio aqui a última vez, você era piquititica. Aliás, não. Você não nascia. Não, eu não tava nem no prato. Você não nascia. Não, mas eu tinha ido outra vez, quando eu tava no terceiro. Não, você nunca... Sim, a gente tinha ido. A gente tinha ido e eram os lagos. Tem muita gente na praia. Quando eu vim aqui, isso aqui era deserto. Olha como tá cheio. Mas é um espetáculo, tá no freio. Depois da gente ter passeado lá na Praia do Corte, a gente tá com a missão muito mais nobre hoje. Aqui na Praia do Foguete. A gente, a gente sempre vem, bem cedinho, porque pra não incomodar as pessoas, a Lissa tá dormindo ainda. Aqui na sua praia, deixa eu peçar uns livros pra fazerem o que eles quiserem. Tipo, ou ir no mar, ou comer na areia. Mas eu nasci até lá, não vou no jogo. E daí, hoje a gente tava querendo recolher o lixo dessa praia que a gente viu. Porque sempre, na manhã, tinha lixo, 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 então hoje a gente vai recolher um chão. E aí, parta igual a floreta? Poxa, a gente tá num lugar... Não tem lixo, tem estrutura. E não precisa jogar na areia. Ali, a 20 metros. Aqui atrás, laranja, tem lixo, é nó. Glata, glata. Feito de tudo. Aqui. O que você tem aí, Lulu? O que você tem aí, meu amor? Eu tenho... Danone. Danone, né? Pedagio de construção. Banito. E o que você tem que falar pras pessoas que quiserem isso? Jogar no lixo. Esse aqui. Não joga na areia. Eu achei vidro na praia. Oi? Achei vidro. Vidro? O cara tá pesado o saco. Tá pesado o saco, tá pesado. Tá vendo? Falou de piscina a tampinha. Deve ter dois quilos já de lixo. Dois ou três quilos de lixo já aí. Esse é do papai, não. Não, esse eu não vi ainda, piscina. Os cachorros preocupados. Vê, Lulinha. Você tava fazendo milanesa, que eu vi. Você tava fazendo milanesa, você tava fazendo milanesa, que eu vi. É, a outra ela aprendeu. A Tia se aprendeu a fazer milanesa com você. O outro doidão correndo lá atrás. Doidão correndo lá atrás. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para. O que você tá fazendo lá? É, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? É, o que vocês estão fazendo aí? É. É. Esses três são as pestes. Como é que tem na coleta de lixo? Tá indo muito bem. Tá indo bem. Tô meio difícil. Tô meio difícil. Eu vou contar um segredo. O segredo é o seguinte. A Lulinha quando começa a se comportar mal, e ela se comporta mal, Cachorros! Aí o que eu tenho que fazer? Eu ligo a câmera e ela começa a se comportar bem. Né? Não. Né? Não é? Cachor! Não é? É, fica fazendo manha. Vou mostrar para o pessoal do Bora que você faz manha. Aqui, ó. Aqui é o Brasil. E aí, bora parar de fazer manha? Opa, eu salto. Salto. Eu vou pagar dinheiro. Eu vou pagar dinheiro. Então, gente, a gente foi muito longe da praia, teve tanto, teve muito lixo, a gente, a gente, a gente tentou, Eu, pra mim, eu acho que a gente conseguiu, ao doletar, o que a gente tava esperando. Tá pesado só? A sacola lá tá pesada? Sim. Muito. E pra mãe da sacola? Eu tô com quase metade, eu não sei quantos quilos tem, vou achar que a todos. Eu acho que tem uns 5 quilos ali. Nossa! Isso não é pra 5 quilos? Isso é 8. Tá muito pesado? Tá. Também sei. Não, é cigarro não, nada, não tô bem. Não, é cigarro não, é cigarro não. Não, é cigarro não. Não, é cigarro não. Não, é cigarro não. Não, não, não. Espera aí. Nacho Chelsea. Nacho. Falando um pouco sobre o barco, eu vou falar daqui a pouco. Ahn? Tô na meia. Tô na meia. Papai já chamou a Luz. Oi gente. Depois da gente... Espera aí. Guilherme, essa é a parte da Luz fazendo manha, tá? Não. A Luz está falando aqui que ela não permite eu utilizar a imagem dela. Não. Ela vai me processar. Não? Não. Não. Fiquei